Abertura na montanha do Fnora todo mundo se juntavam sobre as mortas a gente falta de casa? um pouco eles têm que descansar uma hora bem enquanto houver desarmonia eles vão continuar quem sabe ela não pode construir Você tem uma nova perspectiva para o outro? Você está nervosa? Apresentar uma forasteira ao coro. Espero que funcione. Vai dar certo. Você vai ver. Não, não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aham, oi! Mantenha o voo! Que é levante. Que é levante! Não, não? Você pode acabar, se não é fixo, acima do que eu fizer. Não, não. Eu fico de verdade! Me toquê de verdade! Eu tenho um sol pra você. Tenho tudo que você precisa. Reposta. Apresentar uma furacera no coro. Eu espero que funcione. Oi, então a cantoria ainda continua. Isso quer dizer que o coro ainda está em sessão? O povo canta pra... acalmar o coro. Pra ajudar a romper o impasse. Não seria necessário com o coro em harmonia. Não vou ter que responder. Cantando, né? Claro que não. A cantoria vai cessar quando nos apresentarmos. Está pronta? Tá bom, vamos falar com eles. A cantoria vai. A cantoria vai. A cantoria vai. A cantoria vai. A caverna sagrada, preciso de algo que está lá dentro. Se eu conseguir, isso vai... Zohr e Unora levaram aos ventos a sua história e as suas intenções. Não há nenhum espírito na caverna, além de Fah. A deusa raiz, que entrou lá e nunca mais voltou. O poder das deusas raiz mingou. Nosso canto diminuiu. Essas fantasias não vão nos ajudar. Nada ajudará. Enfraquecemos, morremos. E então viramos solo fértil para a nova vida. Eis a ordem natural. Sim. Espera. Vocês vão ficar de braços cruzados até virar comida de verme? É sério? Disse a forasteira, sem conhecer nossas crianças. Por favor, lembrem-se que ela trouxe paz à ré. Ouçam ela. Já demos ouvidos às suas ousadias antes, Zohr. Devo lembrar que foi você quem clamou por uma guerra imprudente contra os Karcha. Pelo menos ela está tentando ajudar. Como? Por permitir que você quebre tradições? Devemos mudar os costumes para servir todo forasteiro imprudente que pise em Sonora? Não. Vocês precisam mudar porque suas próprias terras estão matando vocês. Por favor, é uma fonte da Zéia. Ficamos parados, olhando, mas deusas raiz definharem. Querem esse mesmo destino para os nossos vizinhos? Nossas crianças? E esta forasteira pode nos salvar sozinhas? Que tolice. Uma só semente pouco importa. Num infinito ciclo da vida e da morte. Um alarme. O som está vindo das montanhas. Isso está vindo do cordão? Vamos lá! As máquinas devem ter rompido o cordão. Ah, então a gente tem que ir pra lá. E como fica o cordão? Se o cordão foi rompido, não nos resta nada que nos impeça de entrar na caverna. Agora as permissões. Não importa. Então vamos lá. Por aqui. Eu só saí e dava. Eu só saí e dava. Está sendo uma luta nos campos. Esses lágrimas não são muito mais. Já vi em Malkin como não é essa. Onde que faz a dor isso? Eles devem ser vivos do cordão. Os outros vão defender essa morte. Nós temos que ir. E aí? Agora a gente tem que ir. E aí? Mas você vai ter que ir. Agora a gente tem que ir. O que vai receber? Eu sou uma luta. Mas ele tem que ir. Vou acertar aquela máquina! Acha mesmo que podemos fazer alguma coisa em relação a isso? Se eu estiver certa, sim. Mais máquinas! Essas máquinas são mais fortes e letais do que o normal. Essa caverna não tem apenas uma erva e uma deusa raiz desaparecida. Essa trilha é o caminho das deusas raiz. Vai nos levar até o cordão. Mais máquinas! A gente cuida deles, Eloy. Você comanda. Vamos verem. Vamos! 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 O que é isso? Olha, olha, olha. Olha, 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 olha. 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 Vamos em frente. Vamos em frente. Melhor não ficarmos aqui. Vamos em frente. 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 O que é isso? 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 As novas máquinas são diferentes, mas perigosas. Isso significa que tem algo muito poderoso do outro lado da porta. O que é nossa morte? Venham comigo. E fiquem atentos. Vamos lá. Precisamos achar o núcleo desse lugar. Tem muito metal aqui. Quem tem isso aí? Máquinas. Diferentes das que você conhece. Tem muito metal aqui. Máquinas. Máquinas. O que é isso? O que é isso? Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Então isso é um caldeirão? Onde Mariana está? Outra parede. Por aqui não dá. As cábulas estão... brilhando. Já vi isso antes. São uma espécie de infecção. Sabe aquilo que quer matar a gente? Ele assume o controle desses lugares e cria máquinas assassinas. Ele se chama Hephaestus. Até as rãs visitam montanhas com tudo. Os cabos estão bloqueando o caminho para subir. Esperem aqui. Vou procurar outro caminho. Ok. Mãe, ativei alguma coisa questionando essa placa no chão. Aqueles canais tem baixos que giram. Será que se eu acertar as engrenagens para que podemos, consigo criar um caminho? Funcionou. No, pode ficar em cima da placa? Desse jeito? Isso, fica aí. Isso fez alguma coisa. Agora deve dar para chegar até lá em cima. Mais uma placa. Mas daqui não consigo atirar nas engrenagens dos pilares. E se eu achar algo para manter a placa pressionada? Essa caixa deve ser pesada o bastante. Acho que a caixa passa por aquele escondor. Mas vou precisar dar a volta. Estou quase lá. Beleza, estou quase lá. Funcionou. As engrenagens nos pilares vão ficar expostas agora. Parece que dessa vez são só dois pilares. Pronto. Acho que agora dá para atravessar. Ela foi bem alto. Ela foi bem alto. Ela foi bem alto. Como é que está aí em cima, Eloy? Mais pilares. Deve ter uma placa que eu possa pressionar para ativá-los. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Parece conhecer bem o lugar. Então... E quanto a... Eu não vou deixar lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Um pouquinho mais perto, tá, Fontana? Não, olha a lista! A lista do Alex! Sim, pode confiar em mim! Tá bom, cara! E agora? Tá bom, gente! Tá bom, gente! Vamos lá! O que é o Efe? Qual é o objetivo dele fazer? Mais daqueles cabos, cobrindo a porta. A gente tá chegando, né? Se prepara. A gente cobre o... Ah, não. O que o Hefesto fez com ela? Transformou o ar em arma. O que mais cedo ou mais tarde será acionada? Quanto... A sua Nora... Se meu povo vir essa máquina... Se uma das nossas deusas nos atacar... Sabem o que deve ser feito. Ah... Tá pronto? Decisão de descer até lá. Ah! Aquele domo de luz... Tá protegendo a máquina. Sim. Deve ter um nó dentro aqui que eu posso converter pra desativá-lo. Aí voeu! Lá vamos nós. Desculpa. É por isso que ele olhou pra mim com você, Eloise. Vamos dar um jeito nelas, Eloise. Então deixe grandão comigo. Eu pego. 1998. E aí voeu! Desculpa! Oh meu Deus, caixa para minha ajuda! E aí voeu... Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Isso não é um bom sinal. Aquele era o espírito?